Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja nos assistindo Quero que você saiba que a gente está aqui com o Igor de 39 anos O Igor ficou famoso nas redes sociais depois que uma foto dele viralizou Ele estava aqui na UPAJK recebendo atendimento e ele estava deitado no chão Igor, explica para o pessoal, você estava no chão por quê? Foi por uma questão minha mesmo, achei um pouco mais confortável E como eu estava vindo da rua, já tinha muitos dias na rua consecutivo Resolvi ficar no chão que estava resolvendo mais os meus problemas Mesmo tendo a cadeira do lado, depois surgiu a cadeira e ficava no chão E conta para a gente o que aconteceu para você dar a entrada aqui na UPAJK Qual que é a sua história? Fui agredido, aí tentando proteger danos maiores na cabeça Defendido os braços, quebrou, fraturei um posto aqui chamado Rádio Fui no quinto dia daqui da mão E da questão da sua saúde, outras coisas mudaram desde que você entrou aqui na UPAJK O que mudou na sua vida? O gasto da minha autoestima, com vontade de viver, eu não tinha mais Já estava totalmente largado na rua, não tinha mais perspectiva de ter família De amanhã, de trabalhar, de criar um emprego Eu iria por conta das drogas mesmo Não tinha mais isso Não tinha autoestima e nem vínculo social E aqui com tratamento bem carinhoso do pessoal, sabe? E eu fui me destoxicando E fui vendo para mim, porque eu ainda sou gente, sabe? Eu não estava perdido de tudo E do outro dia ainda tinha um outro caminho para seguir Um caminho que eu não enxergava mais, até passar por aqui Mas agradeço demais o carinho pessoal, sabe? Isso mora no meu coração Acho que não tem o que eu posso fazer um dia para poder reclamar o que fizeram com os mequisas Já não sei se vocês têm noção da dimensão do que fizeram na minha vida Eu via o carinho, o cuidado que eles dispensavam por mim, assim E foi realmente focante para mim Faltando mesmo só um emprego, né, Igor? Exatamente Queria dar uma oportunidade, né? Tenho profissão específica, mas... Dando uma oportunidade, eu gosto muito de aprender Você está querendo é uma oportunidade, né, Igor? Uma oportunidade, exatamente Vida nova, né, Igor? Vida nova Gente, então fica com a gente nas nossas redes sociais Que a gente vai ter mais notícias boas vindo por aí Até a próxima! Tchau!